O Tribunal de Contas da União concluiu em auditoria que faltam critérios técnicos do governo Bolsonaro para a distribuição de verbas publicitárias para TVs abertas. Segundo a Folha de São Paulo, as aliadas Record e SBT receberam um volume maior de dinheiro, mesmo com baixa audiência. A Rede Globo, considerada inimiga pelo governo, passou a receber uma fatia menor dos recursos na gestão Bolsonaro, mesmo no topo de audiência nacional. De 2018 para 2019, a parte da Globo, no bolo das campanhas da Secretaria de Comunicação da Presidência, despencou de 39% para 16%. No mesmo período, a Record ampliou de 31% para 43% e o SBT de 30% para 41%.